Alagoando no X-Bet 2023, um oferecimento, um X-Bet, Ismael e Saúde, Alu Telecom, PagBet e Governo de Alagoas. Vem o time do Cruzeiro, bom toque de bola, olha a chance do Cruzeiro, o Clariô vai pintar o chute! E aí, GOOOOOOOL! Vanderson é o nome da fera, no lance em que a defesa bateu cabeça e aí o Vanderson entrou sozinho, teve espaço, escolheu o canto e soltou uma pedrada pra cima do Gustavo e o... Olha, bola, boa, bola com o Vanderson, pode invadir, pode pintar o segundo gol, Clariô vai fazer o que, Vanderson? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ah, do Cruzeiro! Vanderson queria entrar com bola e tudo, faz o segundo, mas tá fácil demais, Rafa Brito! Vai chegar na velocidade, chegou inteiro na bola, vai partir pra cima o Edinho, vai sassaricar, tentou passar, ele clareia, tenta o toque, olha o gol, 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 olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vanderson novamente, ele aparece ali como um relâmpago e dá um chutão, agora essa bola passou ali na cara do Gustavo que não conseguiu defender, quarto gol do Vanderson, meu amigo já é o craque do jogo. GOOOOOOOL! Gustavo no gol, e Sturte tá lá! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!